E no culto de 19 e 30, como eu prego mais às 17 e 30, eu fico um tempo sem ver vocês, né? Eu tô pregando uma vez por mês às 19 e 30, mas que bom ver como Deus tem abençoado a sua vida nesse culto e como você tem vindo aqui e tem sido edificado pelo Senhor. Eu tava falando com o Carlos que já tá aumentando o número de criança aqui, 17 e 30 lota aqui, né? Antes de criança, agora já tá aumentando, graças a Deus. Louvado seja Deus, que bom que Deus faz a sua igreja crescer. Hoje de manhã eu tive a alegria de pregar sobre a epopeia do louvor, no Salmo 150. Às 17 e 30 eu preguei sobre a anatomia da graça, em Efésios 2. E agora eu convido você pra abrir comigo sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Eu já preguei nesse texto aqui, irmãos, nessa igreja, sobre o homem que Deus usa, sobre quem vai servir a Deus, sobre a visão da glória do Senhor, mas hoje eu vou pregar outro esboço pra você, tá bom? Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus colocou esse texto no meu coração pra pregar pra você no dia de ontem. O texto que eu preguei 5 e meia, Deus me deu ouvindo o Donald Carson, lá na Fiel. E ouvindo o pastor Derek Thomas, eu tinha preparado a mensagem em Romanos 11. Mas ontem, pregando na Federação de Adolescentes, Deus fez esse texto queimar meu coração. Então eu vou ler com vocês a Isaías 6, de 1 a 8. Vamos ler responsivamente este texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, Eis-me aqui, e envia-me a mim. Senhor louvado seja o teu nome. Queis aí exigente como a gente. Gente pecadora que encontra com o Senhor e treme. Mas, Pai, obrigado pela grande graça e salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por esse Redentor maravilhoso que deu sua vida na cruz por gente pecadora como eu, meus irmãos. Gente que mereceu o inferno. E obrigado porque ele morreu na cruz. O véu do santuário foi rasgado e nós temos comunhão com Deus. E hoje nós não precisamos fazer mais nada para ser aceito pelo Senhor. Porque a gente é aceito por causa do que ele fez. E a gente ouve essa palavra gostosa, graça, aleluia. Que palavra deliciosa, Senhor. Porque ela nos mostra que, mesmo que nós não possamos fazer nada para satisfazer o nosso pecado, Cristo pagou na cruz. E o Senhor nos dá de presente a bênção, a salvação, o perdão e a vida eterna. Deus, nessa noite, eu quero te pedir, Pai, que enquanto ouvimos esse sermão, o Senhor exalte o Senhor Jesus. E que a tua presença, Deus, seja perceptível aqui. Nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Então, dá-nos a bênção de encontrarmos com o Senhor por meio da fé em Cristo, da mediação dele, da presença do Espírito Santo. Mostra-te a nós, grande Deus. Deus, abençoa a nossa vida, aquece o nosso coração e nos transforma. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, esse ano tem sido muito precioso para nós, protestantes. E para nós, da Igreja Presbiteriana, esse mês é muito importante. Em diversos lugares no Brasil, nós teremos cultos da Reforma. Amanhã, acontecerá um aqui na nossa igreja. Vai pregar o vice-presidente da nossa denominação, mas a pessoa mais importante aqui se chama Jesus. Não se esqueça disso. Eu vou pregar sábado, no Centro de Convenções de Palmas, num culto da Reforma. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque, na época da Reforma, Deus resolveu ter misericórdia da igreja e mostrar-se a ela por meio da sua palavra. Através da angústia que vinha sendo gestada no coração do monge agostiniano Martinho Lutero, mas de muita gente, irmão, que via que a igreja se desviava do caminho do Senhor, que a igreja cobrava indulgências, dizendo que, quando uma moeda caía no cofre, uma alma era libertada do purgatório. Coisas que a Bíblia não ensina. A igreja vivia, amado irmão, sendo dirigida por gente que oprimia o povo. E Lutero, aquele moço que, com medo de trovões e relâmpagos, deixou o seu curso de direito, já sendo mestre em direito, ele, então, resolve entrar para o convento dos agostinianos. E, angustiado, ele se penalizava, ele jejuava, ele dormia noites geladas sem cobertor, ficava dias inteiros sem comer, ele subia escadas de joelhos, ele se açoitava, mas, amados amigos e irmãos, ele nunca tinha paz. Alguém perguntou se ele amava a Deus, ele disse, eu odeio a Deus. Porque, quando eu vejo Deus com a sua espada de fogo, como juiz pronto para me destruir, e eu não posso fazer nada para satisfazê-lo, porque eu sou pecador, eu odeio a Deus. Mas Deus começou a falar ao coração de Lutero. E Lutero, irmãos, foi nomeado pastor da igreja de Wittenberg. E, quando pastor da igreja de Wittenberg, ele começou a estudar Romanos, e ele morria de medo da justiça de Deus. E, quando ele começou a estudar Romanos, para pregar para a igreja, depois, amados irmãos, talvez entre 1517 e 1520, ele foi ler o livro de Romanos, e leu no texto o seguinte, que, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça que ele precisava já tinha sido conquistada por Jesus na cruz. E que, quando o pecador crê no Senhor, Deus o declara justo, considerando sobre o pecador a justiça e a obediência que Cristo conquistou na cruz, mostrando, então, que Cristo pagou os nossos pecados. Irmãos, depois daquele momento, Lutero se encontrou com Deus. E aquele homem que era deprimido, angustiado e triste, se tornou um homem alegre, um homem sorridente, um homem brincalhão, um pregador abençoadíssimo, que depois se casou e constituiu família. E se sentava, amados irmãos, na taverna de Wittenberg para rir com seus amigos. E ele mesmo conta que, enquanto ele, Melanchthon, o seu amigo, Caustade, que depois se desviou, e outros mais, ele diz que, enquanto eles sentados conversavam, eles não faziam nada, e Deus, pelo poder da sua palavra, reformava a igreja. Mas Lutero se encontrou com Deus por meio da mensagem do Evangelho, nas Escrituras, dizendo que Deus justifica o pecador pela fé em Jesus. E a vida dele foi transformada. Eu e você precisamos entender que o que muda a minha vida, que o que muda a sua vida, que o que muda a nossa vida, é termos encontro pessoal e vivo com Deus na pessoa de seu filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Nesse texto, nós encontramos Isaías, tendo um encontro com Deus. E o Evangelho de João nos diz que essa pessoa que Isaías viu no trono foi a segunda pessoa da Trindade. João nos conta que Isaías viu a sua glória. Então, Isaías aqui tem um encontro com a segunda pessoa da Trindade, que no Novo Testamento costuma se chamar Jesus. Ele tem uma visão de Deus. Irmãos, essa visão de Deus acontece numa data muito especial para ele. Porque Israel teve a grande dinastia de Davi e Salomão e depois o rei que reinou mais tempo em Judá foi o rei Uzias. Esse rei reina há 52 anos em Jerusalém. Ele preparou armas de guerra. Ele subvencionou engenheiros para construir tecnologia. Ele conseguiu trazer um aqueduto que trazia água para dentro de Jerusalém. Ele fundou cidades. No seu reinado, Israel prosperou. E naqueles dias, há dias, irmãos, de incerteza mundial. A Síria é uma grande potência internacional. Depois de alguns tempos, a Babilônia vai se levantar. E depois, irmãos, a Pérsia. E aquele lugar do Oriente Médio é um lugar de batalhas, porque o Egito também é forte. E agora, os dias morreu, e o povo de Judá está morrendo de medo. Estão com medo de serem invadidos pelos reinos de fora. Isaías é da família do rei. Foi criado no meio dos ricos, e o povo está angustiado. Mas o texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias. É muito significativo. Eu vi o Senhor assentado sobre um balto e sublime trono. Reis humanos morrem, mas Deus continua assentado no seu trono pelos séculos dos séculos. O rei morreu, mas o Senhor continua reirando. E continua sendo Deus e o salvador do seu povo. E o texto nos diz, então, que no ano em que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Isaías foi orar no templo, irmãos. E no templo, Deus deu essa visão para ele do trono de Deus do céu. Então, ele vê um Deus soberano. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, as vestes de Deus desciam do céu glorioso e enchiam o próprio templo de Jerusalém, onde ele estava, mostrando que Deus é um Deus onipresente, amados amigos e irmãos. E ele nos conta que naquela visão do trono do Senhor Jesus, serafins estavam por cima dele, anjos. Serafins significa aqueles que ardem em chamas. Cada um deles tem seis asas. Eles têm tanta reverência pelo Senhor que eles não conseguem ver a sua glória. Com duas asas, eles cobrem o rosto. Por respeito, com mais duas, cobrem os pés. Com outras duas, eles voam. e cantam uns para os outros o atributo mais destacado de Deus. Santo, santo, há vozes. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, o Deus que domina os anjos e as estrelas dos céus. E eles cantam que toda a terra está cheia da sua glória. Quando isso acontece, amados irmãos, o texto diz que houve um terremoto no templo. As bases do limiar, a porta, os umbrais, o chão tremeu. As bases do limiar tremeram a voz do que clamavam. Isaías já cai no chão como morto. Imagina ter um encontro desse com a majestade de Deus. Ele vê um Deus soberano, ele vê um Deus onipresente, ele vê um Deus santo, ele vê um Deus glorioso. E aí, então, amados irmãos, nós olhamos para a vida desse homem depois desse encontro grandioso com Deus. E nós vamos aprender o que acontece com quem se encontra com Deus. O texto nos revela as consequências do encontro com Deus. Minha oração é que nessa noite, nessa igreja, você tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Amém! E que na sua vida nós percebamos já as consequências do encontro com Deus. A primeira delas é reconhecimento. A primeira consequência do encontro com Deus é reconhecimento. Vamos ler, irmão, o versículo de número 5. Olha o que aconteceu com esse homem. Eu vou ler o 5 uma vez, você lê a segunda vez. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Leia de novo esse texto para mim, irmão, por favor. Irmãos, o Antigo Testamento nos ensina claramente que ninguém pode ver a glória de Deus de sobreviver. Então, Isaías, entendendo o peso do que aconteceu com ele, ele grita, ai de mim, estou acabado. Outra tradução diz, estou morto, morri. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que Isaías xingava muito palavrão, irmão? Não é isso, não é, irmão? Jesus ensina no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Isaías diz que ele tem lábios impuros, significa que ele peca ao falar, porque o coração dele, a sede da sua personalidade, o âmago do seu ser, o útero da sua alma está contaminado pelo pecado. Ele é pecador lá no fundo. E ele diz, não só eu, meu povo é todo pecador, e agora eu estou perdido, morri, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, o Deus que domina as estrelas dos céus, o senhor dos exércitos angelicais. A primeira coisa, irmão, a primeira característica, a primeira consequência que nós percebemos na vida de quem tem um encontro com o senhor é que essa pessoa reconhece o quanto ela é pecadora. E o quanto seus pecados ofendem a Deus. Quando nós encontramos uma pessoa empedernida, endurecida, emsoberbecida, ela demonstra não conhecer o senhor. Porque quem conhece a majestade de Deus não pode considerar-se bom, não pode considerar-se justo, não pode avaliar-se no nível de comparação com o seu próximo, porque diante de um Deus santo todos nós somos terríveis pecadores. E se Deus for nos tratar como nós merecemos, ele nos lança no inferno e derrama a sua ida sobre nós. a primeira consequência do encontro com o senhor é reconhecimento. É reconhecer que nós não somos nada, que os nossos pecados têm ofendido a Deus e que nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. No texto que eu preguei em Efésios hoje, Paulo diz que o senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós éramos mortos espirituais. O homem sem Deus é morto espiritual. Mas ele diz que nós estávamos nos nossos delitos. Nós temos policiais aqui hoje à noite. Quem comete delito é criminoso. O texto diz que diante de Deus nós todos somos criminosos. Mas o texto diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A palavra pecado significa errar o alvo e transgredir a lei. Então, irmãos, esse é o nosso retrato. Todos nós sem Deus somos mortos, criminosos e transgressores à lei do senhor. Mas o texto diz que nós não só somos culpados pelo que somos, mas também com o povo com o qual andamos. Ele diz que antes de Cristo nós andávamos segundo a filosofia deste mundo. nós éramos amigos da farra, da gandaia, do pecado, do mundo revoltado contra Deus. Da filosofia que guia este mundo que é anti-Deus, é contra Deus. É uma vida de pecado que quer satisfazer a carne e não agradar a Deus. Mas ele diz que nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade, do ar, o espírito que agora atua nos vírus da desobediência. Você era amigo do diabo e andava debaixo da influência do inferno. Porque quem não serve Jesus serve ao diabo, ainda que diga não servir ou não saiba que se serve, mas serve. E quem não tem Jesus ainda, diz o texto, que vive para satisfazer as vontades da carne e dos pensamentos e por causa disso é filho da ira. Vive com o coração irado e está debaixo da ira de Deus. Meu querido amigo, irmão, se nós nos encontramos com o Senhor, nós vamos reconhecer quão podres somos. Muitas vezes você fala, não, eu sou bom, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cheirei. Mas você no seu coração já invejou. Jesus disse que se a gente chamar o nosso irmão de tolo, a gente já merece para o inferno. Você já chamou alguém de tolo no seu coração. Jesus disse que se a gente quer matar alguém no coração, a gente já assassinou aquela pessoa. Então, se você desejou que alguém morresse, você é um assassino. A Bíblia diz que se a gente olha um homem para uma mulher com intenção impura e uma mulher para um homem, essa pessoa já adulterou no coração. Então, você é adultero, assassino e merecedor do inferno. porque todos nós já fizemos isso. Então, amados amigos e irmãos, nós estamos literalmente perdidos no ser do Senhor. E quem se encontra com Deus e vê se Deus Santo vai tremer na sua alma como Lutero tremia. quando Lutero, irmãos, foi celebrar a sua primeira missa e na teologia que ele tinha antes ele achava que aquele sangue do copo era literalmente o sangue de Cristo e aquele pão era o corpo de Cristo e ele se imaginou então pegando no sangue de Cristo e ele foi ministrar a ceia e ele entrou em desespero e começou a tremer e deixou o cálice cair no chão e saiu correndo e o pai dele ficou bravo. Ele disse eu preparei para advogado não prestou agora nem para sacerdote presta. O pai dele ficou com raiva. mas, irmão, a consciência Lutero tinha a consciência de que quem conhece a Deus sabe quão terrível o pecador é. Se eu tiver uma mancha nesse terno e eu tiver ali no escuro lá fora você não vai ver mas se eu chegar aqui dentro você vai falar nossa, a mancha do terno do pastor quando a gente se aproxima da luz a nossa sujeira fica manifesta. Quando a gente se aproxima da luz de Deus o nosso pecado fica manifesto. Quem se encontra com o Senhor reconhece que é pecador que é pobre que é perdido. Você é pecador? O que você tem feito que oferece o Senhor? O que tem desagradado ao Senhor na sua vida? Qual o pecado no seu caso crente que apaga o agir do Espírito Santo no seu coração? Qual o pecado que você tem trazido que trouxe morte? Morte para os seus relacionamentos? tristeza para as pessoas que você ama. Quem se encontra com Deus, irmão? Quem está perto de Deus vai reconhecer a podridão do seu pecado. Quando o Senhor Jesus morre nós encontramos dois ladrões na cruz um deles não reconhece que ele é Deus e diz se tu fosses Deus tu tem que descer da cruz e tirar nós daqui também se você abencies. mas o outro que reconhece que Jesus é Deus diz o seguinte repreende o outro e diz Senhor quando vieres do teu reino lembra-te de mim Jesus lhe diz em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso quem reconhece que Jesus é Deus reconhece que é pecador ele diz eu mereço estar nessa cruz o mesmo Jó que foi o homem mais piedoso da terra e foi assolado pela aprovação de Deus pela tentação do diabo e questionou gemeu mas Deus no final aparece pra ele e faz centenas de perguntas a ele não responde as perguntas dele aparece num redemoinho e ele vê Deus e cai no chão e se humilha e diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem e por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza hoje você veio adorar a Deus há coisas na sua vida que estão te afastando de Deus o que está te atrapalhando de ter comunhão com Deus o que está te impedindo de ser mais cheio do Espírito Santo o que está tirando a paz e alegria do seu coração hoje o Senhor te chama a reconhecer o seu pecado porque se você confessar o seu pecado o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado reconheça reconheça quem se encontra com Deus reconhece que é pobre cego e nu e precisa da graça de Jesus o Senhor quebrante o seu coração e você reconhece reconheça confesse e deixe o seu pecado hoje em nome de Jesus você teve um encontro com Jesus você tem se encontrado com Deus todos os dias da sua vida o nosso texto nos diz que quem se encontra com Deus tem reconhecimento mas a segunda consequência do encontro com Deus além de reconhecimento é salvação a segunda consequência do encontro com Deus é salvação vamos ler o texto eu vou ler o versículo de número 6 você vai ler o versículo de número 7 ok assim diz a palavra de Deus então não será fins vou para mim trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar como até nas imagina a cena irmão daquele anjo que arde em chamas saiu do céu com o Atenas o Atenas é o tesouro grande de ferro e ele desce no templo e chega no altar do sacrifício onde é derramado o sangue do cordeiro e pega ali uma das brasas onde o sangue cai e ele então leva aquela brasa ardente e chega e bota na boca de Isaías mas não dói ele não reclama a brasa tocou a boca dele lembra que a boca é sinônimo do coração pecador e aí então o que o anjo diz para ele eis que a brasa tocou a tua boca o anjo diz aqui eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoada do teu pecado o que é a brasa irmão o que é a brasa a brasa simboliza amado irmão Jesus que foi cravado no altar do sacrifício porque os sacrifícios que eram feitos naquele altar do templo simbolizavam o grande sacrifício que Jesus fez na cruz ele é a brasa que desceu do céu e ele então foi derramando o seu sangue na cruz por mim e por você ele vem e toca a nossa alma e como o fogo purifica os lábios de Isaías o seu coração o sangue de Jesus o filho de Deus nos purifica de todo pecado e quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso salvador quando nós cremos que ele é o filho de Deus quando nós cremos que ele morreu na cruz para nos salvar quando nós cremos que ele é o único mediador entre Deus e os homens quando nós cremos nele como nosso único senhor e salvador então irmãos os nossos pecados são perdoados a nossa iniquidade é tirada Deus nos declara justos e nós então recebemos pela fé de graça salvação que bênção maravilhosa a Bíblia diz que quando você crê Deus te declara justo quando você crê que Jesus Cristo é o filho de Deus o único mediador entre Deus e os homens quando você crê nele como seu senhor e salvador pessoal que morreu no seu lugar a Bíblia diz que Deus te declara justo e agora justificado pela fé você tem paz com Deus Deus tirou a carga do seu ombro você já não deve mais você já não vive mais angustiado mas você é perdoado por Deus tem um lugar nos céus e começa a ter paz que significa inteireza harmonia plenitude amado amigo irmão alegria em Deus porque agora Deus não é mais seu inimigo Deus é seu amigo você foi perdoado você foi amado você custou o preço mais caro do universo Deus deu filho dele na cruz do Calvário esse é o lugar é por isso que João diz da pregação de Jesus que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna hoje irmão o Senhor está mandando pregar para você dizendo que se você crer que Jesus Cristo é o filho de Deus você vai ser perdoado dos seus pecados você vai ser reconciliado com Deus você vai ser transformado o Espírito de Deus virá morar no seu coração e você será a pessoa mais feliz da terra preste atenção não importa se você nasceu na igreja cresceu na igreja mas se você não creu você ainda não tem essa sensação de paz de alegria e do perdão de Deus na sua vida então hoje o Senhor te trouxe aqui para que você pare de olhar para si mesmo e olhe para a cruz de Jesus e olhe que nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso ele deu a vida no seu lugar o que você merecer sofrer no inferno ele sofreu na cruz por amor a vida ele entregou por você foi humilhado em seu lugar e ressuscitou e agora ele diz que se você crer ele te dá perdão ele te dá reconciliação ele te dá paz ele te dá alegria ele transforma a sua vida salvação irmão é uma consequência do encontro com Deus você tem certeza da sua salvação você sabe se tombar hoje você abrirá os olhos na presença do Senhor no céu você vive como quem foi perdoado você já se encontrou com o Senhor a sua vida foi transformada por Jesus ó irmãos nunca ninguém nos amou como esse Salvador maravilhoso uma das grandes bênçãos que a reforma trouxe foi a mensagem de que Deus nos salva somente pela graça somente por Jesus que nós recebemos essa salvação somente pela fé se você quer ter paz com Deus crê em Jesus nesta noite ele é o filho de Deus ele pode purificar você dos seus pecados ele pode vir morar no seu coração ele te garante um lugar nos céus ele vai com você todos os dias ele diz não te deixarei jamais te abandonarei creia no Senhor Jesus e você será salvo irmãos uma das maiores alegrias que Deus me tem dado no pastorado é ver gente salva ontem eu estava pregando lá para os adolescentes em nosso seminário Luciano contou para eles quando ele jogava bola aqui na igreja e um dia ele e um amigo falaram vamos na igreja e ele disse que sentaram lá no fundo jogadores de futebol e ele disse nós sentamos pertinho da porta e quando nós pregávamos o evangelho de Jesus ele disse que o coração dele queimou e disse eu tenho que voltar no outro domingo voltou no outro domingo voltou no outro domingo esse moço foi convidado para jogar nos Estados Unidos irmãos mas largou tudo para ser pastor porque o senhor o salvou e ele entendeu que não existe tesouro maior nesse mundo do que a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus não existe bênção maior não existe alegria maior do que ser de Jesus podia contar a história de inúmeros de vocês aqui mas que bênção maravilhosa é ser de Jesus se você quer ter paz com Deus se você quer ter perdão de pecados se você quer ter vida eterna crie em Jesus só ele pode te salvar só ele deu a vida na cruz para você salvação é uma consequência do encontro com Deus você já foi perdoado você crê no senhor você é salvo se você disser eu creio no senhor e apesar dos meus pecados ele me lavou você se encontrou com o senhor no dia em que você irmão entrar no céu você vai saber a resposta certa eu ouvi nosso querido Stênio mais uma vez ele até mandou um abraço para os irmãos ele vai estar em palmas comigo nesse fim de semana e ele cantou aquela belíssima música que ele disse sonhei que eu tinha morrido não lembro direito do que mas ele disse que chegou lá na porta do céu e viu uma grande placa um grande portal uma placa escrito céu chegou lá tinha um anjo ele falou deixa eu entrar aí eu disse quem é você por que você quer entrar aqui ele falou assim porque o rei me salvou e ele falou assim abre o livro aí vamos ver sua história e aí ele começa a ler os pecados disse que eu cometi e ele falou assim rapaz você é caro de pau com esse tanto de pecados que você cometeu você quer entrar aqui aí ele falou assim mas dá uma lida lá no livro lá embaixo aí ele falou assim quem é esse nome escrito aí meu nome escrito com tinta vermelha de quem é essa letra e o anjo reconheceu que era a letra do rei e ele diz então com aquelas palavras aquele portão se abriu e o anjo diz e nós vamos ouvir o rei dizer seja bem-vindo bendito do meu pai porque Cristo morreu na cruz nós vamos entrar no céu irmão não é por causa do que nós fizemos nada que nós fazemos pode aplacar a ida de Deus somente alguém do tamanho de Deus podia pagar nossos pecados e tinha que ser homem por isso o filho de Deus se fez homem e deu uma vida na cruz por mim e por você se você quer entrar nos céus se você quer ter paz com Deus creia no Senhor Jesus a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo clame hoje o seu perdão diga Senhor me perdoa me salva e você vai ouvir o Senhor dizer eu te perdoo eu te declaro justo em nome de meu filho Jesus Cristo e o Senhor te visite com salvação nessa noite em nome de Jesus amém você já se encontrou com o Senhor Jesus? primeira consequência do encontro com o Senhor é reconhecimento segunda é salvação mas terceira e última é missão terceira consequência do encontro com Deus é missão vamos ler o versículo de número 8 eu lerei uma vez a igreja a segunda vez depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim você acha que Deus não sabia quem que ele quer enviar Davi? ora pois é claro que Deus sabe quem ele quer enviar mas Deus aqui faz uma pergunta de retórica celestial para mostrar que Isaías foi perdoado e agora sendo lavado ele pode deixar de viver para si mesmo mesmo sendo o maior intelectual do antigo testamento o pregador mais eloquente ele era professor da universidade ele larga tudo isso para ser profeta e pregador da palavra de Deus Deus pergunta quem é que eu vou enviar? quem vai me representar? Isaías acho que olha para um lado irmãos olha para o outro não tem ninguém aqui né acho que estou eu só Deus está bom eu estou aqui levanto a mão assim até meio assim eis-me aqui me envia nós vemos Isaías irmãos como alguém que era pecador e se encontrou com Deus e foi perdoado a disposição agora de ser usado por Deus para que outras pessoas conheçam a Deus e ele diz senhor eu estou disposto eu vou e Deus fala você vai você vai pregar e quase ninguém vai converter você vai pregar e quando você pregar eu vou endurecer os corações e vou sair disciplinando todo mundo mas um pouquinho de jeito vai converter Isaías não questiona irmão dedica a vida dele inteira pregando ele era jovem quando isso aconteceu ele pregou até mais do que 70 anos de idade irmãos ele foi o maior pregador de Jesus Isaías irmão 700 anos antes de Jesus nascer descreve a cena da crucificação melhor do que os evangelistas que estavam lá e viram ele é o profeta de Jesus ele é o homem que veio preparar o caminho do senhor preparando antes mesmo da vinda de João ele foi muito usado por Deus e no final da sua vida irmãos tendo dedicado a vida ao senhor já velhinho perseguido por um rei pagão irmãos a bíblia não conta mas diz a cena de que Isaías foi cerrado pelo meio por ser um homem fiel a Deus e pregar a palavra de Deus mas agora Isaías se encontrou com Deus reconheceu os pecadores foi salvo e agora ele vive para servir ao senhor então o texto nos diz que a terceira consequência do encontro com o senhor é missão Deus manda perguntar nessa noite se você foi encontrado pecador mas foi perdoado por Jesus o senhor me manda perguntar nessa noite a quem enviarei? quem vai me representar nesse Brasil tão desviado tão cheio de pecado tão assolado tão rebelde contra mim quem eu enviarei? quem vai anunciar a minha palavra? quem vai me representar nesse mundo? qual será a sua resposta? você tem que dizer sim eu estou aqui eu não sou ninguém mas o senhor deu Jesus por mim o senhor quer mudar minha família mudar essa cidade mudar esse Brasil onde as pessoas estão afrontando tanto o senhor e revistas que escrevem até contra a gente o povo de Deus o senhor está na tua mão me usa Deus Deus gosta de usar gente como você e como o meu e o senhor está perguntando você tem coragem de representar o senhor Jesus? nesse país onde estão botando gente pelada e criança para tocar nesse país onde as pessoas estão chamando certo de errado e errado de certo nesse país onde o diabo resolveu partir para cima e vai ser envergonhado em nome de Jesus você tem coragem de dizer eu sou do senhor eu estou com o senhor eu vou viver para servir o senhor eu não vou viver mais para mim eu vou viver para anunciar que Jesus salva que Jesus cura que Jesus perdoa que Jesus liberta que Jesus reconcilia que Jesus reavila e restaura você está disposto? esse é o chamado de Deus para a sua vida irmão eu cresci na igreja e fui criado por meus avós com sete anos ganhei bíblia e preguei a primeira vez na igreja com nove anos de idade uma obra de teatro que a gente tinha alguém tinha que ser o pregador e pregar mesmo eu fui o pregador preguei em João 3,16 e aí naquela época todo mundo dizia e aí pastor Rost eu gostava meu pastor era um cara influente todo mundo ali a cidade irmãos onde a igreja presbiteriana as pessoas mais nobres da cidade são presbiteriana então o pastor é quase uma autoridade ele fala esse negócio é legal e aí pastor não sei o que pastor pastor só que eu virei adolescente e quando a gente vira adolescente é só a graça eu oro pelos adolescentes porque quando você vira adolescente você quer namorar e tem um monte de hormônio e o hormônio não converte é um negócio complicado o coração que converte e aí irmão eu comecei a querer namorar e você começa a querer ser forte bonito não sei o que e a turma chegava e aí pastor fora sai pra lá vai pra lá e aí irmãos mas mesmo assim continuava servindo na igreja tocando louvor trabalhando nos evangelismos mas aí esse negócio pegou e aí um tio meu falou vem morar comigo em Brasília eles não eram da igreja e eu falei vou, tô dentro e chegando aqui irmãos eu fui morar na casa deles meus primos tinham uma banda de jovens conhecidos na época chamada banda magia você vê o nome misericórdia e os tios deles tinham uma banda que chamava Trem das Coisas de música baiana famosa demais e eu tava morando na casa deles queria ganhar dinheiro eles falavam precisamos de um holding o que é holding? é um cara que monta a bateria carrega tudo vem trabalhar pra nós eu comecei pros shows irmãos e de repente eles me deixavam tocar um pouquinho e de repente eu fui criado pela minha avó muito tristemente eu falo com muita vergonha isso comecei a ficar na gandaia a noite inteira e montava os negócios mas participava de festa namorava uma moça namorava outra e aí eu voltava lá minha avó você tá longe do senhor você tá em pecado não não tem nada a ver eu veio da igreja do Ninho cara de pau não é miserável misericórdia e aí irmãos mas ela começou a orar a orar a orar e eu fiquei macinho mais ou menos um ano e aí depois de um ano teve uma greve grande aqui e eu voltei lá pra minha cidade e aí o pessoal que era da minha up e da minha mocidade começou a cair matando batendo você tá no mundo caba safado você era pregador você foi consagrado pra Deus você tá no mundo e batia e batia não tem nada a ver e tal e um dia chegou lá um pregador de Portugal eu fui com uma cara de pau com uma blusa de festa no culto na quinta-feira o nome da blusa tropical não sei o que das quantas misericórdia eu não tô no inferno porque Jesus me ama mesmo e aí eu cheguei lá na festa uma igreja grande como a nossa sentei lá no fundo e o pregador pregou no trecho da grande comissão e eu ouvi antes eu geralmente tava na frente eu ouvi e tal beleza e aí ele começou a pregar sobre a grande comissão e tal e ele fez o apelo pra aceitar Jesus e falei poxa eu tô meio desviado mas já aceitei Jesus eu não tenho que ir né e eu tava sentindo a vontade lá na frente eu falei não mas já aceitei não tem que ir quando ele terminou o apelo ele começou a dizer o seguinte ele pregou sobre ir fazer discípulos de todas as nações ele falou assim agora você que foi criado na igreja que já pregou que já evangelizou que já tocou aqui na frente e o diabo te enredou você saiu da igreja tá querendo desfrutar das coisas desse mundo e anda longe do caminho de Deus eu quero lhe dizer que o senhor não se esqueceu de você não tem como você fugir do chamado não tem jeito de você fugir do senhor hoje o senhor tá te chamando pra dedicar a sua vida a ele pra morrer pra você pra pregar o evangelho pra fazer discípulos de todas as nações você não tem como correr irmão eu grudei no banco falei não vou mas de repente irmão o espírito arrasta e aí veio eu uma moça que é missionária hoje um bocado de gente lá na frente chorando aos pés do senhor Jesus eu tinha 16 anos de idade naquele dia Deus me chamou pra ser pastor no outro domingo da outra semana meu pastor falou assim eu vi Deus te chamando você vai pro seminário e eu voltei pro Brasil mas eu voltei diferente quando a greca acabou a gente assumiu a liderança do clubinho pra glória de Deus junto com um rapaz que era da Assembleia de Deus aqui do Guará pregava ele pregava ele fogo doutrina fogo doutrina era mais ou menos assim e os nossos professores que eram esquerdistas malinistas estalinistas vermelistas leninistas tudo pro lado esquerdo que não crê em evangelho materialista tudo deram a sala de multimídia pra nós eu acho que eles acharam que não ia acontecer nada e nós começamos ali quatro Rodrigo eu e dois meninos da Batista e um dia pregava ele outro dia pregava eu e nós começamos a pregar irmão e Deus botou 50 jovens do setor oeste dentro daquela sala e Deus começou a converter alguns dos nossos colegas e Deus começou a me dar almas ali um ano e meio antes de ir pro seminário irmãos que benção maravilhosa foi ver gente salva e gente que tá com o senhor hoje que a gente ganhou naquela época e depois daquele momento irmãos quando eu terminei o segundo grau fui pro seminário com 21 anos eu fui ordenado pastor presbiteriano e me tornei missionário no Chico tudo por causa de um dia que Deus me deu o privilégio de voltar pra igreja e ter um encontro com o senhor hoje o senhor tá aqui e veio ao seu encontro e manda te dizer que não dá pra correr que ele não tá satisfeito com a maneira como você tá vivendo que ele deu o Redentor na cruz por você e que ele não vai aceitar que você viva pra você mesmo ou pra você mesma e que você precisa se arrepender dos seus pecados pedir perdão a ele e dizer senhor eu tô aqui eu quero ser uma bênção nas tuas mãos a glória de Deus irmão já tem mais de 20 anos que eu tô vivendo pra pregar o evangelho e apesar de não ser nada Deus ter me usado de uma maneira que eu jamais imaginava e ele pode fazer isso com você hoje o senhor tá dizendo quem é que eu vou enviar o senhor quer usar você o senhor quer fazer de você uma bênção o senhor quer trazer pessoas a Jesus por meio de você o senhor quer te usar pra ensinar a palavra o senhor quer te usar pra fazer a diferença hoje o senhor tá dizendo eu quero que você dedique a sua vida pra pregar o evangelho eu quero que você dedique a sua vida pra chamar meu povo aqueles que estão longe de mim eu quero mudar a sua vida eu quero fazer de você uma grande bênção o que você vai dizer ao senhor depois dessa palavra quem é que eu vou enviar quem vai me representar diga pro senhor tô aqui envia senhor sabe por que irmão filho de Deus desceu da glória e se fez homem e morreu na cruz e ressuscitou e veio ao nosso encontro nos mostrou como perdidos éramos nos salvou e agora quer usar a nossa vida que Deus te dê a bênção de parar de viver pra você e que você comece agora a viver por aquele que deu a vida na cruz no seu lugar eu quero convidar você pra ficar de pé nessa noite você ouveu essa mensagem e diz Deus eu quero essas consequências na minha vida eu quero